Oi, bem-vindos à Will. Hoje queremos mostrar como funcionam as parcerias com fornecedores e quanto isso traz benefícios e qualidade para os clientes da Will. A Will trabalha com vários fornecedores de confiança, todos escolhidos pela qualidade e confiabilidade. Ao contrário de outras plataformas, a Will estabelece conexões diretas com fornecedores. Este modelo direto é a chave para a capacidade da Will oferecer preços mais baixos. E você deve estar se perguntando, como a gente consegue preços competitivos? É uma mistura de compras em grandes quantidades e manter parcerias duradouras com nossos fornecedores. Ao cortar intermediários, a gente reduz camadas de custo adicionadas ao preço final dos produtos. Isso permite que a gente negocie preços melhores e passe essa economia para você, nosso cliente. Nosso processo começa com a escolha dos fornecedores certos. Depois de encontrar esses fornecedores, os produtos são adquiridos e armazenados aqui em nossos galpões. Aqui, cada pedido é cuidado com todo carinho e nossos envios garantem que tudo chega direitinho na hora certa para você. No coração do que a gente faz está a garantia de qualidade. Cada produto passa por várias verificações. E se pintar alguma dúvida ou problema, nossa equipe de atendimento ao cliente está sempre pronto para ajudar. Para a gente, a satisfação do cliente é o que importa mais. Aqui na Will, a gente nunca para de melhorar. Usando tecnologia de ponta e as últimas novidades em logística, a gente está sempre aprimorando a nossa eficiência. Nos bastidores, a equipe da Will trabalha incansavelmente negociando com fornecedores e realizando pesquisas de mercado. Vem com a gente na Will, onde nosso processo não é só entregar produtos, é cumprir promessas. Nosso compromisso é te dar uma experiência eficiente, confiável e total confiança. O modelo da Will não é apenas uma forma como pensamos sobre preços no e-commerce, mas também destaca a importância da eficiência da cadeia de suprimentos na era digital. Se gostou do vídeo, deixe um like e compartilhe com outros dropshippers. Isso ajuda a gente a alcançar mais pessoas e continuar trazendo conteúdo de valor. Escreva aí nos comentários o que você gostaria de ver em nosso próximo vídeo. Seu feedback é importante para nós, pois ajuda a gente a criar conteúdo mais valioso. Não esquece de se inscrever ou seguir a gente para mais dicas sobre e-commerce e gestão de cadeia de suprimentos. Até a próxima e continue sempre buscando saber mais!